Oi pessoal, então já tô pronta com o meu belíssimo batom vermelho, pronta pra mais um dia que você vai fazer para você, trabalhando o seu corpo, trabalhando a sua mente, trabalhando o seu astral. Seleciona aí uma música bacana na sua TV ou no seu som, tá? Larga o celular, então você seleciona a música aí que você tenha na sua casa, um rádio, na TV, tá? E vai para os seus exercícios. Eu vou dar uma dica, vou dar uma dica aqui pra vocês, olha, bem pertinho, não conta pra ninguém. Você pode fazer exercício aeróbico sem a bicicleta, vamos lá, ó, chute, chute, pulo, pulinho, intercalando a perna, tá? E aí você vai fazer chutinho, tá? Não conta pra ninguém não, hein? É só pra gente. Você pode fazer chutinho intercalando a perna, tá bom? Abrindo e fechando, intercalando. Escrever no papel, gratidão por, e numerar de 1 a 13. E já agradecendo pelo que você vai conseguir aí com a sua, com essa magia do bem que eu tô passando pra você, tá? Uma boa sexta-feira, curte lá, curte aí o meu canal, clica aí na mãozinha, curte o canal, tá? Ajuda o artista e que você tenha um dia maravilhoso, grandioso. Um beijo gostoso pra você. Tchau, gente!